O sétimo encontro do agronegócio em Maibaçu, realizado pelo Cicobi Credilivre, foi mais uma vez um sucesso, tanto em número de visitantes, quanto de empresas participantes através dos seus estantes. Nós vamos conversar com o Sebastião Lopes, que é o presidente do Cicobi. Qual que é o balanço que você faz deste evento, Sebastião? Muito bom, né? Superando aí todas as expectativas, presença muito boa. No primeiro dia já tivemos aí em torno de 3.500 pessoas. E em relação a negócios, como foi esse encontro com os estantes, as empresas aqui presentes e o Cicobi? Como é que foram os negócios? Muito bons negócios, muito boa participação, tanto nos financiamentos conosco, também nos estantes. Logicamente que a gente ter a medição disso aí demora um pouco, talvez uma semana aí para a gente poder divulgar. Aquelas propostas que estão conosco também, que chegaram, estão sendo analisadas. Então a gente acredita aí, ô Júlio, em torno de 50 milhões financiados pelo Cicobi, mas em negócios como um todo, a gente, a expectativa é bater aí os 200 milhões que foram no ano passado, no evento do sexto encontro. E essa realização confirma o sucesso, né? Do encontro do agronegócio, Cicobi sempre à frente, como uma entidade que está aí representando os produtores rurais, né? Na região e unindo todos, né? Exatamente, é sempre bom esse tom, essa forma de dizer, de analisar. Ontem, por exemplo, na parte da abertura, tivemos aqui presença de várias autoridades, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, comandantes do batalhão, representantes da Polícia Civil, e dos prefeitos também da região, associados nossos. Isso mostra a nossa responsabilidade que a gente tem que ter, não só com os nossos associados, mas com a região como um todo. O evento já é um encontro, já é um evento consolidado, sempre acontece aí na penúltima ou última semana do mês de agosto, e é isso que a gente busca da melhor forma possível, junto com os expositores, junto com as entidades em geral, né? Várias entidades que são parceiras nossas, para promover isso aqui. O objetivo nosso é promover o encontro, trazer resultado de forma geral. Agradecemos aí também a participação de todos. O evento é feito a várias mãos, é através disso que nós temos esse sucesso que estamos vendo aqui nesse encerramento.